Olá, bom dia. Ministério da Saúde reduz a quarentena para infectados com Covid-19 no Brasil de 10 para 7 dias para aqueles com sintomas leves e mais antecipa 600 mil doses da vacina contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Divulgado o calendário de pagamento do abono salarial, mais de 21 bilhões de reais estão previstos para os trabalhadores que têm direito ao benefício. O Brasil em Dia desta terça-feira, 11 de janeiro, já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O Brasil vai receber 20 milhões de doses da vacina infantil da Pfizer até março. O Ministério da Saúde antecipou junto à farmacêutica 600 mil doses, aumentando a quantidade prevista para este mês de janeiro, quando começa a imunização das crianças de 5 a 11 anos. A chegada de mais doses do imunizante para crianças de 5 a 11 anos foi anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga. Nós conseguimos antecipar com a Pfizer mais 600 mil doses da vacina pediátrica agora no mês de janeiro, então serão 4,3 milhões de doses de vacina. Em outra entrevista, também nesta segunda-feira, Queiroga falou da importância de manter os cuidados contra a doença, reforçando o esquema vacinal, inclusive com as doses de reforço. Ampliar a nossa campanha de vacinação em relação à aplicação da segunda dose em alguns estados que estão com a segunda dose atrasada e a dose de reforço. Nós temos vacinas suficientes, essas vacinas são enviadas aos estados, que por sua vez devem enviar aos municípios. Sobre a variante Ômicron, o ministro da Saúde lembrou que se trata de uma cepa mais transmissível, levando a um aumento do número de casos, porém sem crescimento proporcional de óbitos. O ministro acredita que, atualmente, o país está preparado para enfrentar diferentes cenários. Eu queria tranquilizar os brasileiros que o Ministério da Saúde tem provisões, nós temos estoques reguladores, por exemplo, do kit de intubação orotraqueal, para garantir, por exemplo, que consigamos abastecer estados e municípios com aquela capacidade máxima de consumo que houve no pico da pandemia. Por um período de três meses, a indústria brasileira hoje também tem uma capacidade de produção e de resposta maior. E o Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira a redução da quarentena para pacientes com Covid-19. Segundo a nova orientação, o isolamento será de, no mínimo, sete dias, desde que não haja sintomas. De acordo com a pasta, é possível fazer o exame RT-PCR já no quinto dia. O isolamento é de, no mínimo, sete dias. Entretanto, né, se ao quinto dia completo, o paciente estiver sem sintomas, sem sintomas respiratórios, e sem febre, e sem uso de medicamento artitérmico, e há pelo menos 24 horas, ele deve, se ele optar, ele pode testar nesse quinto dia. O nosso isolamento é de sete dias, mas ele pode testar no quinto dia, desde que ele esteja sem sintomas, sem febre, sem uso de medicamento artitérmico, e por pelo menos 24 horas. E um decreto do presidente Jair Bolsonaro institui um comitê para combate à Covid-19 destinado aos povos indígenas. O grupo, ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai adotar medidas de proteção e promoção da saúde dos povos indígenas, inclusive aqueles isolados ou em contato recente. Episódios como o do município de Capitólio, em Minas Gerais, que no último fim de semana deixou 10 mortos e feriu 32 pessoas com a queda de uma rocha, reforçam a importância do trabalho dos geólogos. O monitoramento e o alerta sobre áreas de risco podem ser fundamentais para a prevenção de acidentes e mortes. Falésias, cânions e grutas. O Brasil tem uma diversidade de paisagens naturais exploradas turisticamente. Áreas que devem ser monitoradas por geólogos, para a detecção de qualquer mudança na topografia. O geólogo vai mapear os tipos de fraturamento, aquelas que são onde tem fraturas mais abertas, eventualmente detectar algum tipo de pequenos movimentos, ou seja, medidas sobre a abertura dessas fraturas. O Serviço Geológico do Brasil é o órgão que faz esses estudos, mas apenas de áreas urbanas ou povoadas. O trabalho de risco é feito para a cidade. Tem o trabalho das cartas de sustentabilidade, que mapeia as áreas suscetíveis, a escorregamentos, a inundações. Esse sim, esse trabalho é feito em todo o perímetro do município, área urbana e área não ocupada. A Lei nº 12.608, que cria o Sistema de Informações e Monitoramento de Desastres, prevê em seu artigo 8º, que compete aos municípios identificar e mapear as áreas de risco de desastres, promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas. O plano diretor do município deveria também fazer o mapeamento, contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamento, de grande impacto ou inundações bruscas, por exemplo. Já a União, em conjunto com os estados e municípios, deve estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres. O geólogo explica que poucas vezes os municípios demandam auxílio da União para analisar e produzir mapas de risco. A Prefeitura de Capitólio, por exemplo, não havia pedido ajuda. É muito esporádico. Geralmente, os pedidos são para áreas ocupadas ou regiões com muita frequência de escorregamento. Nessas regiões, onde existe esse risco, deveriam estar a cargo do poder público, das prefeituras, da associação com as empresas, que exploram o turismo e assim por diante. Recuperar o meio ambiente com o apoio de empresas privadas. Esse é o objetivo do projeto Floresta Viva do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A meta é investir nesta primeira etapa 140 milhões de reais na iniciativa. O Floresta Viva é um projeto lançado pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para financiar junto com a iniciativa privada a restauração ecológica com espécies nativas e com sistemas agroflorestais nos vários biomas do território brasileiro. O objetivo é a criação de corredores de vegetação e a recuperação de bacias hidrográficas. Nessa primeira fase, o Floresta Viva, que tem como modelo de investimento a combinação de financiamentos, vai contar com cerca de 140 milhões de reais, sendo que 50% dos recursos serão do BNDES. O banco vai contratar um gestor junto com esses parceiros. Esse gestor vai fazer a restauração florestal, replantar arvorezinha, restaurar nascente de rio, por exemplo, e através desse replantio, monitorar quanto de carbono está sendo capturado a atmosfera de gases de efeito estufa e através dessa atividade ambiental, vender esse benefício de captura de carbono para empresas que consomem o carbono em si. O projeto já começou a receber propostas para a seleção de parceiros. Essa etapa vai até o dia 14 de janeiro, a próxima sexta-feira. A meta, ao longo de sete anos, é investir 500 milhões de reais, reflorestar entre 16 mil a 33 mil hectares, para renovar aproximadamente 9 milhões de toneladas de carbono na atmosfera, considerando um ciclo de 25 anos de crescimento da floresta. A boa notícia é que a gente vê uma demanda enorme de empresas públicas e privadas querendo investir na economia verde, na economia do carbono, através dessa parceria. O governo federal autorizou o repasse de 9 milhões e 500 mil reais para 12 cidades da Bahia que foram atingidas pelas chuvas que caem no estado desde novembro. Os recursos serão utilizados na aquisição de cestas de alimentos, água mineral, kits de higiene e limpeza das áreas urbanas, dormitório e colchões. O calendário de pagamento do abono salarial foi divulgado nesta segunda-feira. São mais de 21 bilhões de reais previstos para os trabalhadores que precisam cumprir alguns requisitos para ter direito ao benefício. Os 23 milhões de trabalhadores que têm direito ao abono salarial começam a receber o benefício referente ao ano base 2020 no dia 8 de fevereiro. Os moradores das regiões afetadas pelas chuvas em Minas Gerais e Bahia vão ter prioridade no pagamento. Todos aqueles trabalhadores residentes nos estados de Minas Gerais e na Bahia em áreas de situação de emergência devido às fortes chuvas registradas nos dois estados até o presente momento totalizam 107 mil trabalhadores. Eles receberão seus benefícios no primeiro dia de pagamento Será o dia 8 de fevereiro como parte do auxílio a estas regiões que vêm sendo afetadas por fortes chuvas. Tem direito ao abono salarial quem está inscrito há no mínimo cinco anos no PIS ou PASEP e trabalhou pelo menos 30 dias em 2020 com carteira assinada com remuneração de até dois salários mínimos. O PIS é pago pela Caixa Econômica e o PASEP pelo Banco do Brasil. Para saber se tem direito ao benefício, o trabalhador pode acessar os canais eletrônicos dos bancos ou o portal gov.br a partir do dia 1º de fevereiro. O calendário de pagamentos começa em 8 de fevereiro e vai até o final de março, escalonado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. No total, serão pagos R$ 21 bilhões e R$ 820 milhões. Esse pagamento é via crédito em conta corrente ou na poupança da Caixa Econômica, crédito pelo Caixa Tem, isso é uma grande diferença. 109 milhões de brasileiros têm uma conta corrente digital gratuita. É o maior banco digital de longe do Hemisfério Sul. E o Brasil já começou o ano registrando um saldo positivo nas trocas comerciais com o exterior. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira. E ontem já foram divulgados os primeiros resultados da primeira semana de 2022. E para lhe mostrar já o resultado dessa primeira semana, a nossa equipe de produção preparou uma arte para você, telespectador, mostrando então já o que está acontecendo na área internacional. Obtivemos na primeira semana exportações de R$ 5,8 bilhões contra importações de R$ 4,4 bilhões. Destacando que as exportações cresceram 56,3% nessa primeira semana, em relação ao mesmo período do ano passado, o que é bastante significativo. E as importações, por outro lado, subiram apenas 16%. No total, a corrente de comércio cresceu 36%, que foi muito semelhante ao aumento das exportações do ano passado. O saldo até agora, então, é um saldo de 1,4 bilhão de dólares, que parece pouco, mas não é. Se a gente multiplicar esse resultado para o ano todo, será certamente um resultado expressivo em 2022, mas precisamos aguardar ainda o resultado do mês de janeiro e do primeiro trimestre para termos uma ideia melhor de como se comportarão as exportações ao longo do ano. Os destaques das exportações, como sempre, nós temos o nosso carro-chefe, que são, por exemplo, a soja, que aparece mais uma vez. O milho, que teve um desempenho um pouco fraco no ano passado, em função da crise hídrica, agora já voltou a aumentar a sua participação nas exportações. E temos o tabaco se destacando. E também temos o petróleo, que virou um carro-chefe também das exportações brasileiras. Bom, a previsão do mercado para este ano é que o saldo, o superávit da balança comercial brasileira, chegue a alguma coisa em torno de 55 bilhões de dólares em 2022. Lembrando que em 2021, o nosso saldo, o nosso superávit, chegou a 61 bilhões de dólares, que não chegou a ser um recorde, mas foi um resultado bastante expressivo. Bom, essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo dia e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho